Hoje nós estamos aqui lançando o Portal Aberta. O Portal Aberta é um site realizado pela Senad em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina que traz conteúdos de formação sobre política de drogas. Ou seja, todos os profissionais, liderantes da sociedade civil que querem conhecer mais sobre a política sobre drogas, querem saber mais sobre prevenção do uso prejudicial de drogas, querem aprender sobre tratamento, as formas de cuidado, querem conhecer as políticas de inclusão social para pessoas que têm problemas com drogas. Todas essas pessoas podem acessar o Portal Aberta. Como diz o nome, ele é aberto, acesso livre, 24 horas, não precisa se inscrever, não tem que pagar taxa nenhuma. E lá você vai encontrar alguns dos melhores conteúdos produzidos pelos maiores especialistas no campo da política sobre drogas no Brasil. A ideia é formar trilhas que são como cursos que cada um escolhe e vai compondo com os módulos que entende ser mais importantes e mais necessários. E a partir desses módulos e dessas trilhas vai reforçando o seu conhecimento sobre o cuidado com as pessoas que têm problemas com drogas, sobre a política, sobre a legislação, sobre a situação internacional do debate sobre drogas, enfim, uma variedade de assuntos. Nós estamos começando hoje com um conjunto de conteúdos que vão ser ampliados ao longo dos próximos meses até o final desse ano. Então, faça um bom uso do Aberta, porque nós entendemos que a coisa mais importante para melhorar o debate sobre a política de drogas é ter o acesso livre e disseminado à informação de boa qualidade.